Fala galerinha, beleza? Meu nome é o PR Mascaro, tenho 12 anos e atualmente moro em Portugal. Acabei de acordar aqui, o sol já nasceu faz tempo. Quantas horas? Deixa eu ver aqui. Caraca, 10h25. Acordei um pouquinho tarde, mas não tem problema não, né? Porque hoje eu vou mostrar o meu dia nas férias de final de ano pra vocês. E, mano, não tô bonito, né? Ninguém acorda bonito, tô cheio de coisa aqui na minha cara, cabelo tudo bagunça. É a vida, amigo. Essa é a realidade. Então, bora lá. Primeira coisa que eu faço, né? Vamos ter que trocar de roupa e... Vou ter que trocar isso aqui, né? Com meu pijama. Então, pronto. Já troquei minha roupa. O bonezinho também, né? Porque o meu cabelo é um dos melhores. E eu tô pronto pra começar o dia. Então, vamos lá. Galera, vamos tomar nosso cafezinho da manhã, né? Eu vou tomar café sozinho, por causa que meu pai acordou mais cedo do que eu, né? Felizmente, a gente tá fazendo essa competição agora. Quem acorda mais cedo, eu acordei tarde, rapaziada. Né? Mas estamos nas férias de final de ano, portanto... Acordei às 10h mesmo, rapaz. 10h25. Opa! E aí E aí E aí Agora é só tomar o cafezinho na boa, não é um café, no caso café da manhã, portanto Achei aqui de boa, rapaziada, toperson, e apreciar essa vista que eu tenho aqui, graças a Deus, Deus é muito bom, agradeço sempre E todo dia eu olho pra essa vista e agradeço muito, então vamos tomar nosso cafezinho Galera, já tomei o cafezinho da manhã, meu Deus, está muito bom Eu vou ter que escovar o dente, vou explicar uma coisa pra vocês Por que eu vou ter que escovar o dente, né? Também porque a gente comeu, o dente não deve estar sujinho, né? E se eu não escovar, galera, a minha mãe, ela parece uma dentista, eu acho que ela tem que ser dentista Porque ela toda hora, vai escovar o dente, vai escovar o dente, vai escovar o dente, vai escovar o dente E eu não aguento mais, galera, meu dente vai ficar o mais branco de todos Isso é bom, mas tipo, se eu não escovar Pronto, vou pegar a minha escovinha aqui, ó, elétricazinho Nunca tive uma escova elétrica na minha vida, velho Muito top, gosto muito Acabou 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 Vou escovar e já volto com vocês Agora eu vou dar uma ajuda pro meu pai Porque ele tá lá fazendo almoço Eu vou dar uma ajudinha aqui Vou limpar a casa um pouquinho E é muito trabalhoso Vocês vão ver Aqui galera, vai ser muito cansativo Ai 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 ai, vamos lá né, trabalhar Que trabalho Galerinha, meu pai já fez o almoço aqui E eu vou comer aqui Depois eu volto com vocês Beleza? Falou Então galera O que a gente vai fazer? A gente vai agora lá no supermercado É aqui partindo da nossa casa A gente vai lá comprar alguns alimentos Que tá faltando aqui em casa Porque a minha mãe pediu também A gente também viu aí E vamos lá né E aí Música 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 Galera Uma das partes da minha rotina É jogar o lixo no lixo Mesmo de férias A gente tem que jogar Então vamos lá Então vamos lá né Olha, cheio de vidro, meu Deus Final de ano né Nossa, cuidado Tá cheio de vidro, mas tive que colocar Agora tem que dar um jeito de fechar Aê Pronto galera Agora a gente vai lá embaixo Na garagem treinar né Vou mostrar Como que a gente treina e tudo mais Algumas partes ali, ok E coloquei máscara, né Segurança Pra outro lugar Então Bora lá né Vamos lá Vamos ter que Vamos ter que treinar Tem que treinar Sabia, tem que treinar Forma Ta che casino A gente que vai estar Vez, vem lá Tchau 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Já chegamos lá do treino Lá na garagem Vocês viram aí né E agora Meu pai vai preparar a janta Pra gente E eu vou jogar um pouco De um jogo que eu gosto muito Eu vou mostrar pra vocês Então vamos lá né Agora Vou jogar aqui um pouquinho Que meu pai Tá preparando lá a janta Escuta Escuta o barulhinho Eeeh Controlezinho aqui De boas Tranquilo Meu amigo Deixa aqui Vou ligar a Vamos lá Xboxzinho De quebra Ixi Apareceu Sai Tananã 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 Próxima Vamos jogar sem rolação Mano Eu tenho esses jogos aqui Deixa eu tentar chegar Mais próximo aqui Pra vocês verem Eu tenho esses jogos aqui Eu vou começar por aqui Aqui Esse aqui Eu não tenho não Esse aqui Eu instalei de graça Sabe É tipo um demo É um Pass 2020 Esse aqui Já veio na Xbox É Fifa 2016 Eu tenho Fortnite Mas eu não consigo jogar Porque tem que Acessar uma coisa lá Forza Horizon 2 Eu tenho mesmo Eu comprei Forza Horizon 4 Também Nisfarpeed Também Spider-Man 2 Sabe Quando era menor Eu gostei Queria muito um jogo Disso aí Consegui Meu pai deu Pra mim Acho que Não lembro Foi aniversário Não sei Watch Dogs Também Muito top Esses jogos aqui Vou gravar aqui Pra vocês Vendo eu jogar E O meu jogo favorito Deixa eu pegar aqui O meu controle Nossa É O Meu pai favorito É Forza 2 e 4 Mano Gosto muito Gosto muito Do 4 Que As coisas Tipo Os gastos São mais bonitos Né Mais novo Pronto Eu vou colocar aqui Pra vocês verem Eu jogar Então E aí galera Beleza Quem fala Que é o Pieno Vocês devem saber Não precisa falar Mano Tamo aqui No Forza Horizon 4 Um jogo Nossa Até caiu aqui O meu MM Quase Ai meu Deus Tá aqui No Forza Horizon 4 Um jogo muito top Que eu gosto muito É um dos meus favoritos Até agora É E mano Só que com Deixa eu ver aqui Pronto Pronto rapaziada Vamos ver aqui Uma corridinha Pra gente fazer Que esse carro aqui Muito top Eu tunei Esse carro Tá muito nervoso Hoje que eu li Esse carro Mesmo aqui Ó Minha roupinha De Papai Noel Rapaz Natal já Já passou Faz alguns dias Mas Não tem problema Tamo com essa roupa Não tem problema Tamo aqui No circuito De Cross Country Nas margens do rio A corrida Então Vamos lá Não se esquece de deixar seu like Se inscrever no meu canal Então Partiu Nossa Deu errado aqui já Já fiz um Então já tô Rapaz Já tô Já tô Já tô mal Comecei mal Falei partiu Esqueci de acelerar O bicho Vamos lá Ó Já tô em quinto É bom Passei todo mundo Já fuzilando Pra ver que o carro Tá tunado galera Pra vocês verem que o carro Tá tunado mesmo O outro ali Quase capotou já Ai meu filho Vai ficar pra trás Vai ficar pra trás Vai ficar pra trás Rapaziada Ó O jumpzinho E Ixi Quase deu errado O jump Galera Comenta aí embaixo também Se vocês Assistem É Se vocês gostam De assistir o Conhece o Lipão Não sei se vocês conhecem O cara fazia Vídeo de Forza Era muito top Gostava muito também Esses vídeos atualmente Dele também é bem top Todos São muito top Galera Já tô em segundão Aqui ó Segundão Em segundão Vamos ver o que dá Isso aqui O pessoal Tá Tá bem Tá bem colado Aqui em mim Eita Vamos lá né Esses carros aí Parece que tá tunado Cadê meu filho Sei não Esses aí Estão também tunadinho Vamos tentar Ultrapassar isso aqui Olha o jumpzinho Ó Tá Agora eu não falhei Tanto no jump Eita Mas quase Tá difícil hein galera Pelo menos em segundão Aí Segundão Nossa Tô com o nariz Meio ruimzinho Ai Passa no checkpoint Dá uma freadinha Vamos tentar Chega em primeiro Em first Ó o jumpzinho De novo Ó Ah rapaziada Primeira posição Tá jogando até Muito bem Muito bem Tamo na última volta Galera Vamos lá ver No que dá Vamos tentar né Se a gente não conseguir Não tem problema não Pelo menos Tem segundão Tá bom Demais Tentar ultrapassar ele Aí vem o jumpzinho De novo Jumpzinho E Eita Top Top Vou tentar bater aqui Vou ser sujão Ixi Não foi tão sujão Assim Sou muito limpão Entendeu Olha o jumpzinho De novo Bateu Bateu Também bati Portanto Posso falar Tô virando até o corpo Acontece isso com vocês galera Quando vocês estão jogando Aê Passamos o primeiro colocado Vamos chegar em first Não sei não Vamos ver se a gente vai chegar em first Olha o cara Olha o cara Tá na minha cola Olha o jumpzinho De novo É Na freadinha aqui Topper Topperson E Galera Conseguimos chegar em primeirão Muito legal Conseguimos Foi uma luta muito difícil Meu Deus Então galera Vamos jantar Encher a pança A mesa tá muito bonita Tá cheio de coisas E eu vou mostrar pra vocês Aí galera Olha a mesa Cheio de coisa Tá aqui um suco de maçã Aquele suco lá que eu falei É muito bom Um nugget Batatinha O arroz Saladinha A minha mãezinha Que cheguei do trabalho Tudo bem mãe? Tudo bem amor Como foi seu trabalho? Foi bom? Foi muito bom Cansativa mas bom né? Sempre trabalhando aí Tá aqui meu paizinho Tudo bem pai? Você tá bem cara? Tá? Tá tudo certo né? É o gato comia a liga dele Falando Exatamente Vamos comer menino Vamos comer então Então é isso galerinha Espero que vocês tenham gostado Esse foi o meu dia aqui E não se esqueça De deixar o seu like aí embaixo Se inscrever no meu canal também Nesse botãozinho vermelho Que vocês estão vendo aí Então Valeu Falou Tamo junto Fui Tchau 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 Tchau